Música Começando mais um Pesquisa em Pauta, estamos aqui para falar com a Natália Helena Secol Matos, ela é pesquisadora do Instituto de Geosciências da Unicamp e ela vai contar um pouquinho para a gente sobre a pesquisa que ela concluiu há algumas semanas na área de Geologia. Oi Natália, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem. Natália, explica para a gente um pouquinho o que é, qual foi o trabalho que você fez? Bom, meu trabalho foi uma caracterização da Geoquímica da Bacia Bauru, que foi realizada no Oeste de Minas Gerais. E a partir dessa Geoquímica também, eu pude estabelecer a proveniência dos meus sedimentos que foram depositados nessa bacia. Ok, e assim, o que é essa Bacia Bauru? Essa Bacia Bauru, ela é uma depressão que foi formada acima da Bacia do Paraná, que, e ela está localizada, essa minha área de estudo, ela está no estado de Minas Gerais, e essa Bacia, ocorreram deposição de sedimentos durante o Cretáceo Superior, que é um período que vai de 80 a 60 milhões de anos. E essa Bacia Bauru, ela é importante do ponto de vista geológico, porque é uma área onde ocorrem muitos fósseis de dinossauros, embora esse não tenha sido o foco da minha pesquisa. Então, ela apresenta esse interesse. E tem recursos minerais também nessa bacia. Tem ocorrência de recursos minerais, e o estudo dessa bacia, ele pode ser aplicado como modelo para outras bacias, como, por exemplo, bacias costeiras. Que são aquelas que a gente não tem um acesso direto, porque estão submersos. E que são mais importantes do ponto de vista econômico, devido às acumulações de petróleo. Ok. Então, você estudou essa Bacia Bauru, que fica aqui no interior do Brasil, você falou que é o oeste do estado de Minas Gerais, pega também o oeste de São Paulo, uma parte de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. E você falou que fez uma análise geoquímica. É geoquímica, porque o que é? Química da terra, é isso? Por isso que é geoquímica. É, bom, as rochas, elas são compostas por minerais, e esses minerais, por sua vez, são compostos de elementos químicos. Então, o que a gente fez no campo foi coletar amostras em vários pontos, e levar para o laboratório para fazer a análise da constituição química dessas rochas. Foram analisados os elementos maiores, que são os elementos que ocorrem em maior quantidade nas amostras, e os elementos traços e as terras raras, que são os elementos que... Que ocorrem em menor quantidade. Que ocorrem em menor quantidade. Mas, justamente, esses elementos que ocorrem em menor quantidade é que são mais importantes para a análise de proveniência, porque esses elementos, eles tendem a permanecer na rocha, apesar do intemperismo que faz, por exemplo, elementos maiores, eles saem, eles são lixiviados da rocha, enquanto esses elementos traços, eles tendem a permanecer na amostra. Ok, então você fez uma análise geoquímica, você foi ao campo, você coletou as amostras, e aí tem toda uma preparação de amostras, né? Isso. E essa preparação em laboratório, assim, ela é bastante difícil de fazer, assim, é complicada? Não, não. O que eu fiz foi moer essas amostras, primeiro ela foi preparada para evitar a contaminação, mas aí, basicamente, eu moí essas amostras, e fiz discos de vidro para analisar os elementos maiores, lá no laboratório de geoquímica do Instituto de Geosciências, e eu fiz uma... E aí, como que é? Passa num equipamento e ele lê os elementos, é isso? Isso, é. Os elementos maiores, eles são analisados na fluorescência de raio-x, e os elementos, os traços, eles são analisados no ICP-MS, que é um equipamento que fica lá também no laboratório de geoquímica isotópica, de geologia isotópica do IG. Para fazer essas amostras, eles... Para fazer essa análise, as amostras, elas são digeridas, ou seja, elas são totalmente decompostas, e são um líquido, né? E aí, coloca esse produto no equipamento e ele faz a leitura. No equipamento e ele faz a leitura, isso. E quantas amostras você analisou de rocha? Foram 21 amostras dessa área, que gerou uma seção composta de 92 metros. Então, você pegou uma camada de rocha de 92 metros, selecionou 23 amostras, 21 amostras, e aí você teve um resultado. Fala um pouco desse resultado. Você, com essa análise química, você identificou os elementos traços, né? E o que que esses elementos traços, eles falaram, no caso das rochas que você analisou? Qual foi o resultado, do ponto de vista da origem desses sedimentos? Bom, as minhas amostras, elas, de maneira geral, elas me deram o seguinte resultado. Com relação ao ambiente tectônico, essas minhas amostras, elas estão depositadas em ambiente de margem passiva. Só que, como a gente está no interior do continente, esse resultado pode ser extrapolado para uma área continental de bacia intracratônica. Então, o resultado, ele indica que a área fonte dos seus sedimentos está dentro do continente mesmo. Exatamente. E com relação à constituição da minha rocha-fonte, elas são de composição quartizítica, ou seja, uma amostra muito rica em quartzo, e de composição granítico-gnássica. Então, você pegou essas amostras, fez a análise, e a hora que você obteve os resultados, você teve que fazer gráficos? Sim, foram feitos vários gráficos, razões entre os elementos. Que todas essas proporções, esses gráficos, eles acabam indicando o ambiente de formação. E, com relação à origem, a gente tem essa bacia Bauru, que fica na região oeste de Minas, de São Paulo, quer dizer, ela é bem ampla, né? Então, esses sedimentos vinham de onde para preencher essa bacia? Norte, sul, de onde que vinha esses sedimentos? Bom, então, esses sedimentos, eles estavam na porção nordeste da minha área de estudo, que é um alto estrutural que é chamado Sorgimento do Alto Paranaíba. Então, é uma região elevada. Essa região elevada, ela separa a bacia Bauru da bacia São Franciscana, que fica a leste do estado de Minas Gerais. E essa bacia, quando ela... Essa bacia não. Esse alto estrutural, quando ele foi surgido, ele gerou uma depressão, onde meus sedimentos vieram acumular posteriormente. Então, ele levantou e aqui, uma região sudeste, sudoeste, formou essa bacia Bauru. Isso. E aí, quando ele levantou, formou uma montanha, e aí houve a erosão e foi transportado. E foi depositando... E você sabe que é daí porque a química que você fez deu o resultado que fala, é, desse alto? É, que deu o resultado que é uma composição similar às amostras, às rochas desse alto estrutural. Ah, então você fez uma comparação, os dados que você obteve com os dados que ocorrem nessa região. Isso. E dá pra falar um pouco sobre as condições climáticas da época de deposição? Porque você falou, sim, que ocorreu a erosão, houve o intemperismo, no caso, né, que é a decomposição da rocha. A rocha se transforma em solo e houve a erosão e foi transportado. Qual outra informação, com relação ao clima, dá pra gente tirar a partir dessa análise geoquímica que você fez? Bom, com relação ao clima, o que a gente pode analisar por meio da geoquímica é avaliar os índices desse intemperismo, da atuação dele, e o índice da alteração química das rochas. E isso tudo com base nos elementos que você identificou? Com base apenas em elementos. Então, se tiver mais ou menos de um determinado elemento, você consegue falar que jeito que era o clima. Por exemplo, as minhas amostras, elas apontam pra um clima árido ou a semiárido na minha área de estudo. Por que isso? Porque, por exemplo, o índice de intemperismo químico, ele é dado em valores que vão de 0 a 100, onde o 100 indica valores mais elevados, onde ocorre um intemperismo maior, e os valores mais baixos, onde ocorreram menos intemperismo. Então, hoje, se eu fosse perguntar, se eu pedisse pra você explicar pra gente aqui, onde ocorre uma... que tipo de região ocorre esse alto intemperismo, ou seja, essa alta decomposição de rocha. Dá um exemplo pra gente hoje, onde a gente encontraria essa situação? Atualmente, essa rocha... composição similares à que foi encontrada na Bacia Bauru, ela pode ser encontrada em ambientes desérticos, porém, não o deserto que estamos acostumados com dunas e tudo mais. Na verdade, seria um deserto similar ao do oeste dos Estados Unidos. Ok. Então, a gente tem a exposição, né? E hoje, assim, se eu falasse um caso contrário, né, de intemperismo bastante acentuado, a gente poderia falar que o Brasil hoje estaria dentro dessa faixa de intemperismo bastante... Sim. É, que é a questão de ter mais água disponível. É, porque é o clima tropical e úmido, né? Quanto mais água tem, ele altera mais a rocha. Quanto maior a disponibilidade de água. Ok. E outra coisa, assim, que é interessante, né? Você disse que nessa época dava para identificar, então, essas condições climáticas. E as rochas que se formaram nessa bacia, nessa camada que você estudou, essas rochas, elas foram depositadas e que tipo de ambiente ocorria, ambiente de deposição ocorria nessa época, nessa época que eu falo no Cretáceo Superior, na Bacia Bauru? Bom, ali na Bacia Bauru foram determinados três ambientes diferentes e esses ambientes, eles interagem entre eles. Foi estabelecido um ambiente eólico, com formações de dunas de médio a grande porte, ambientes lacustres e ambientes aluviais. Esses ambientes aluviais, eles podem ser de rios e de leques aluviais. E esses ambientes, eles foram estabelecidos com base também nos sedimentos que foram encontrados. Então, você estudou os sedimentos e viu que eram os sedimentos formados ou em depósitos lacustres e eles interagiam. Então, se a gente fechar o olho e tentar imaginar como era há 65 milhões de anos atrás, a gente teria uma região desértica, com lagos, rios. Seria isso que interagia, assim, mais ou menos? É, dependendo da disponibilidade de água para fazer a deposição do material. Por exemplo, em ambiente lacustre, você vai encontrar material mais fino, enquanto que em um ambiente de leque aluvial, se for mais próximo à desembocadura do leque, você vai encontrar conglomerados. Seriam rochas mais grossas. Rochas mais... é. Ok. Tá bom, muito obrigado, Natália. Até a próxima Pesquisa em Pauta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto